11h10, bom dia! Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Estamos ansiosos, torcendo, cruzando os dedos e torcendo pra gente começar logo. Estamos aqui, estamos de vento em pouca, trazendo muita informação pra você e principalmente contando com a sua participação. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, nosso WhatsApp também está online, 24 horas por dia, 7 dias na semana, esperando pela sua mensagem, pela sua foto. Pode conversar com a gente que a gente tá aqui é pra isso. 981-16-3529. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, todo mundo da Zona Centro-Sul, todo mundo que tá acompanhando o programa da comunidade. Vai ficar com a gente aí, essa uma hora e meia aí, com muita informação, muitas notícias e principalmente compartilhando, porque é isso que a gente gosta, a gente gosta de compartilhar. Compartilhando informações, compartilhando notícias, compartilhando boas notícias. Então, tudo isso a gente traz pra você todos os dias aqui no Agora. E hoje não poderia ser diferente, vamos trazer mais informações, principalmente a gente vai destacar aqui as notícias do nosso Agora impresso. Alguém tem algum beijo pra mandar, antes de mais nada? Não, né? Ninguém quer mandar beijo, depois fica reclamando que eu não mando beijo. Olha só, gente, esse é o nosso Agora impresso de hoje, terça-feira, edição de número 1233. Coloca aí, Cris, por favor, a primeira página do nosso Agora impresso. E a gente destaca aqui, olha, em shopping, dupla rouba cofre de joalheiria. Dois homens armados com pistolas venderam o segurança do Amazonas Shopping, na zona centro-sul, e o levaram até a joalheria de dona, né, que fica lá dentro do shopping, onde fizeram funcionários reféns e roubaram o cofre com joias do estabelecimento. Né, ousadia, esse é o nome. Cada vez mais, essas pessoas que vivem, que levam a vida na criminalidade, cada vez mais ousadas. Só que essa ousadia tem fim. A polícia prende, a polícia vai atrás, a polícia investiga e chega a esses autores. E essas e outras notícias você acompanha no programa da Comunidade, no seu Agora impresso, também no programa da Comunidade. Inclusive, dois homens executam ex-deteto com quatro tiros, nós trouxemos já aqui. E a gente vai trazer também essa notícia aqui de Manacapuru, onde um cabeleireiro, infelizmente, foi degolado. E as investigações apontam aí que houve que ele estaria morto desde sábado, né? E essa é a notícia que a gente vai trazer hoje de Manacapuru. Volta pra mim aqui no estúdio, deixa eu trazer pra você aqui. Sábado, já tem arte? Ah, mas eu vou mostrar agora o jornal aqui, rapidamente, aqui, olha, pro Diego que tá aqui. Rapidinho, você aí vai comprar o São Amazonas em tempo do sábado. No sábado vai ter uma super edição especial de aniversário. Tá aí a arte aí, já preparadíssima, organizada pra você. Muitas fotos, lugares antigos, contando a história, essa história bonita que tem Manaus. São 346 anos de aniversário. Claro que a Arena da Amazônia tinha que estar aí destacada, né? Nosso teatro. Então, tudo isso você vai poder obter no seu Amazonas em tempo do sábado, quando o Manaus faz 346 anos. Hoje o prefeito da cidade, Arthur Virgílio Neto, vai estar aqui no estúdio pra justamente trazer, já chegou inclusive, vai conversar com a gente como é que vai ser essa programação especial da cidade. Nós já tivemos no último fim de semana aí o passo a passo e a gente vai trazer hoje como é que vai ser essa programação, porque tem muita coisa boa aí sendo esperada pra quem vai comemorar o aniversário da cidade de Manaus. Hoje são 11 horas e 14 minutos, vamos pro portal rapidinho, você que tá aí do outro lado também pode ficar muito bem informado com as notícias online. As notícias do nosso portal em tempo tá aqui, todas as informações de última hora e ainda os vídeos que foram pro ar do nosso boletim manhã, do nosso agora, o nosso jornal em tempo e o boletim da noite também, tá? Quer rever qualquer informação, qualquer notícia, qualquer matéria? Vai lá no portal, que o portal tá lá com todas essas informações pra você. E nossa rádio web, claro, que tá aí do lado, que além de tocar Fábio Júnior, também toca Roupa Nova. 11 e 14, vem aqui comigo, Carlinhos, que eu vou falar dos destaques de hoje. Você que tá aí acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só, mais um vídeo do delegado Daniel Trindade, que foi suspenso em junho desse ano por promover lutas entre presos em Juruá sem autorização. Dessa vez, ele foi aí flagrado dando bolos nos presos, um pedaço de madeira enorme, batia nas mãos e nos pés dos presos e é mais um escândalo envolvendo aí o delegado Daniel Trindade. A gente vai trazer também hoje no programa da comunidade um dos homens que mataram o sargento Eurcy, é preso, e diz que se soubesse que ele era policial, não teria voltado e atirado, né? Quer dizer, se fosse cidadão, tudo bem, mas policial não voltava pra atirar, não tinha que ter atirado. Você se lembra aí dessas imagens? Nós mostramos pra você, foi em maio, olha, desse ano. O sargento que tá na moto, tava trabalhando aí há paizano, chega, vai em perseguição dos elementos, eles voltam e executam o sargento. Você tá acompanhando aí imagens? Pois é. Um deles, principalmente esse, que foi quem atirou, quem executou o sargento, foi preso e a gente vai trazer informações pra você hoje aqui no programa da comunidade. E tem mais, a gente ainda tá falando de fumaça, dessa fumaça toda que tem perturbando aí a cidade, né? São 20 dias hoje que Manaus amanhece tomada por fumaça e o resultado disso não é só o inconveniente aí do ar que tá fedendo a fumaça, não. Nos hospitais públicos, os atendimentos aumentaram pelo menos 16%. É, notícias de hoje, desse fumaceiro todo que não tem fim, porque ninguém para de fazer as queimadas. Se parassem, acabava a fumaça. A gente vai trazer também notícias de Manacapuru, um cabeleireiro encontrado morto dentro do salão em que ele trabalhava. A polícia aí achou uma faca, né, que provavelmente foi a arma do crime e tá investigando pra se chegar à autoria desse delito. É provável que ele esteja morto desde sábado, mas a polícia só encontrou o corpo hoje, porque uma funcionária foi lá no salão e acabou achando. 11 horas e 16 minutos, essas e outras notícias, muitas outras notícias, você confere agora no programa da comunidade, que já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho